E Igor Jansi deixou escapar que está namorando com a Sofia Valverde de As Aventuras de Poliana. Em entrevista a um site de fofoca, ele disse que quer fazer uma surpresa daquelas para Sofia Valverde de Presente dos Dias Namorados. Eles estão juntos há quase quatro anos, só que eles não vêm, havia ainda confiado no público para dizer que eles estão namorando. Apenas ficaram juntos, viajavam juntos, faziam tudo junto, mas não falaram que eram apenas amigos. Mas agora ele confessou que realmente ele está com ela há quatro anos. Fizendo os ensaios fotográficos de... Tudo que é bom dura pouco, né? Mais tempo suficiente para se tornar inesquecível. Assinado Alves G. A filósofa G. Não tem como outra pessoa fazer isso, não? Porque não dá, não dá certo. Tem muita foto linda que a gente tirou. Mesmo que sejam quatro looks, parece coisa pouca. Nossa, mas rende muito. Rende demais, a gente pega claquete, a gente pega banqueta, a gente pega... Faz tudo que você imaginar, só falta foto de cabeça para baixo. Troca o fundo, que aqui, ó... O da Gi tem vários fundos para fazer, tem vermelho, tem branco, tem bege, tem verde. Aqui é o que eu disse, é o nosso sol, a luz sol. O que eu disse, é o nosso sol.